Música O Falando Nisso Band está no ar. Anticoncepcional para homens deve ficar pronto em 2023. A injeção deve ficar pronta em 12 meses, mas ainda não há previsão de chegada ao Brasil. Como a aplicação depende de anestesia local, o contraceptivo masculino não deve ser vendido em farmácias. Mercado de flores e eventos ajudam a movimentar o setor. Golpe do presente e do roubo de identidade crescem no país. A cada dia, novos golpes surgem. Um dos que mais preocupam é o roubo de identidade. O levantamento apontou que 8 a cada 10 brasileiros temem cair neste golpe. Gás de cozinha. Botijão de 13 quilos está mais caro. Dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis, a ANP, mostram que o botijão de 13 quilos, mais usado nas residências, passou de R$ 111,91 em média para R$ 113,25. E no estúdio, vamos ver o que o Tarot revela para você? Quinta-feira, dia 22 de setembro, o Falando Nisso Band já volta com muita informação para você. Eba, temos de volta com a hora sim para conversar com vocês. Muito felizes com a sua companhia. Boa tarde, boa tarde, amiga. Boa tarde, uma ótima quinta-feira para a gente. Isso, o programa está muito legal, vai precisar muito da sua participação. Já, já a gente contou o assunto para vocês. A gente começa, então, esse programa com a nossa mensagem do dia, de todos os dias, né? Cada um tem o seu ritmo. Isso é interessante, né? Respeite o tempo de cada um. Quem é mais rápido não é melhor de quem é mais lento, por exemplo, e vice-versa. Um complementa o outro, um ajuda o outro, principalmente nos ambientes de trabalho. E até o sucesso, sim, com certeza. E o sucesso no trabalho, gente, está em valorizar a equipe como um todo. Afinal, cada peça de um tabuleiro num jogo tem a sua importância, não tem? Pensa assim, respeite o próximo. Isso só vai fazer tudo ficar melhor. É, fica o ambiente bem mais harmônico. A gente começa, então, a nossa quinta-feira com o bloco de notícias. Bianca já está aqui com a gente para falar sobre uma novidade. Olha só que interessante, pessoal. Um anticoncepcional para homens está sendo desenvolvido na Índia e deve ficar pronto em breve. Não é isso, Bianca? Boa tarde, meu amor. É isso mesmo. Boa tarde, Agda, Lucas. Uma notícia bem curiosa, né? Mas ainda não há previsão para ser comercializada no Brasil. Mas a alternativa promete ser melhor do que a vasectomia. Veja agora na reportagem de Mayara Bastianello. Desde os anos 60, cabe às mulheres usarem a pílula anticoncepcional. Agora, um contraceptivo masculino promete dividir essa responsabilidade. É um alívio. Tudo que é dividido, acho que fica mais legal, né? Cientistas do Instituto Indiano de Tecnologia estão testando o contraceptivo Rizug. Uma injeção sem hormônios, com duração de 10 anos e que tem sido considerada melhor que a vasectomia por ser reversível. A substância é injetada pelo médico no vaso deferente, canal que conduz os espermatozoides. Ela impede a fertilização do óvulo porque cria uma barreira. A gente não vê nenhuma contraindicação. Existe um risco de hematoma, existe um risco de dor residual, que pelo método Rizug, a princípio, se resolveria em até duas, três semanas. De acordo com os testes, o método garante 97% de eficácia, mas especialistas não dispensam o uso do preservativo nas relações. O fato de a gente utilizar um dispositivo para evitar a gravidez não significa dizer que ele evita também as infecções sexualmente transmissíveis e as doenças decorrentes dessas infecções. É muito importante o uso do preservativo sempre. A injeção deve ficar pronta em 12 meses, mas ainda não há previsão de chegada ao Brasil. Como a aplicação depende de anestesia local, o contraceptivo masculino não deve ser vendido em farmácias. Um cuidado que precisa ser compartilhado, então acho que é muito importante que os homens tomem partido nisso também. Ah, com certeza, né, gente? Acho que é obrigação de todo mundo. E a gente sabe que a pílula faz tão mal, às vezes, para a mulher, né, amiga? Para a saúde. Estão direitos iguais, né, Bianca? Com certeza. Eu já tomei pílula e realmente não me fez bem, por isso que eu tive que parar, que deu problema de saúde. Pois é, meu amor. Obrigado pelas informações de hoje. Estou aqui puxando a nossa enquete de hoje, porque o assunto vai ser muito legal, gente. Tarô. Para a gente que gosta de esoterismo, tem curiosidade, então você pode aproveitar para participar com a gente. Então a enquete está rolando no Instagram para você participar e votar. A primeira, eu estou até meio chocada com as respostas aqui, amiga. Ah, é, amigo? Vamos ver. Porque olha só, você já jogou o tarô? Ninguém jogou quem respondeu aqui. Estou chocado. Você não jogou, né, amiga? Eu ainda também não. Eu estou nesse 100% ali. Eu já seria 1% ali, mas enfim, eu não votei. Sabe quais perguntas o tarô pode responder? Ninguém sabe. Olha que demais. Ó, é interessantíssimo o programa de hoje, porque além dessa enquete, você também vai poder mandar as suas dúvidas para a gente. Você pode participar hoje, ao vivo, do Falando Nisso, pelo telefone. Então anote aí, se você quiser participar, sabe? Jogar cartas, né? No caso, não é a gente que vai jogar. Isso, vai estar linda. Mais uma especialista, a Lila. Anote o telefone, então, 3922, peraí, 3922 é isso, 1387. Está aqui escrito para você em casa, embaixo do logo aqui, está vendo? 3922 1387, mas se você quiser, pode mandar perguntinha de texto também pelo WhatsApp, que você já sabe que é o 99716-7989. Não, e está aqui já chegando pergunta. É, tem, ó, que legal. Então pode mandar que a gente vai fazer o máximo possível. A gente promete que a gente vai perguntar pouquinho, porque a gente vai fazer tudo das suas perguntinhas para a Lila, tá bom? Ela já está chegando, mas agora tem aquele intervalo. E depois desse grande intervalo, a gente vai falar que o mercado de flores está muito aquecido por causa das festas também, pós-pandemia. E é tão lindo poder dar flor, né? Nossa, é uma delícia. Ah, aliás, hoje começa a primavera, sabia? É verdade. Hoje é noite, que ótimo, né? Notícia prefeita, perfeito. É isso aí. Ó, a gente vai fazer uma pausa agora para a propaganda eleitoral obrigatória, mas fica aí, daqui a pouquinho a gente volta. Fica aí. Eba, estamos de volta, passou, né, gente? Passou até que rápido. Está passando, né, gente? Bom, a gente fica agora até as duas da tarde com você. Hoje o programa está místico, cheio de boas energias para você. Aliás, sempre, né, amiga? Sempre, sempre. E a gente está com uma querida que faz parte do programa já faz muito tempo, acho que desde que começou a Lila Taróloga. Que legal ter você aqui. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Vila. Muito obrigado pelo convite, Vila. Nossa, boa tarde. E eu acho que a gente vai explicar, porque muitas vezes você tem um preconceito, né, com o Tarô. Então vamos entender, para quem não conhece o Tarô. O Tarô é um conselheiro. É um conselheiro. O Tarô é um conselheiro e um orientador. Ele orienta, ele fala, ó, vá por aqui. E ele aconselha, vá por aqui desse jeito. Então, não tem nada de religiosidade, nada. O Tarô é para a gente se aconselhar, para saber realmente o que fazer. Porque é tão difícil, né, saber escolher, não? Isso ou aquilo, né? Que lado que eu vou, né? Olha só o que a Lila trouxe para a equipe aqui. Consegue mostrar a dois? Olha, vamos ver o problema de graça. Gente, olha aqui. Não para o chocolate, mas para o carinho. Eu já vou até passar para a equipe, que eles vão ficar fazendo o programa com uma mão fazendo e com outra mão comendo. Então, aqui, pera. Eles já estão todos ansiosos. Isso aí é para adoçar a vida de todo mundo. Sério, você achou que você comia tudo sozinho, que eu sei que você falou? Guarda dois para mim, tá bom? Ela merece dois. Não precisa guardar para mim, que eu estou de dieta, desculpa, viu, Lila? Ah, mas sai muito bem. Tem que fazer a dieta. Tem que fazer mesmo. Vamos lá, então. Já chegou a perguntinha. Já tem, né? Ótimo. Eu vou explicar para o pessoal de casa que dá para participar, né, amiga? Isso. Olha, você pode participar com a gente, mandando uma pergunta de vídeo, por exemplo, pelo nosso WhatsApp. Ou também, você pode participar ao vivo ligando pelo telefone mesmo, tá bom? Amigo, qual que é o telefone? Você sabe? É, decora? Sim, é 3922-1387. Está marcadinho, bem debaixo da logomaca do Fernando Luiz. Ah, ali, verdade. Então, Pedrão, pode atender o pessoal. Explicando as perguntinhas para a Lila, que eu acho que é legal a gente falar. É verdade. Perguntas completas. Ou seja, assim, ó. Minha saúde, como que vai ser? Não. É assim, ó. Lila, acabei de sair da Covid. Vou ficar bem? É. Tem que explicar, entendeu, gente? Tem que explicar. Tem que ser prático, objetivo. Isso, ó. O João Paulo, de 32 anos, mandou uma pergunta bem explicadinha. Vamos ter ele como exemplo. Conseguir o exemplo dele. Isso, vamos lá. João Paulo, gostaria de saber com a Lila. Pode pôr para mim, Fê, por favor. Se as portas de projetos de trabalho iriam se abrir em minha vida e, consequentemente, se a fase financeira conturbada está para encerrar ou não. Nossa, João Paulo, vamos lá. Perfeita, pergunto, João. Ele já colocou tudo. Olha, João Paulo, você ainda tem um período difícil para passar. Eu sei que você deve estar falando, meu Deus, já está muito difícil, eu não aguento mais, mas ainda tem, está terminando, não terminou ainda, mais um bocadinho de paciência, espera um pouquinho, porque você vai conseguir. Eu sei que está uma aprovação, está um negócio complicado aí, mas as coisas já vão melhorar para você. Mas a hora que melhorar, aí você vai ficar bobo de ver, porque vai melhorar de vez. Aí você fala, ufa, então espera mais um pouquinho. Aguenta um pouquinho aí, que logo melhora, tá bom? Boa sorte, viu? Tchau, tchau. Ô, Lila, sabe que a gente tem recebido muitas perguntas também pelo WhatsApp. Vamos dar uma olhada, uma pergunta de vídeo. Oi, tudo bem? Eu sou Juliana e eu tenho uma pergunta. Eu gostaria de saber se o tarot define o meu futuro. Ah, se define o futuro. Ah, gente, é uma boa pergunta. Isso aí não precisa nem abrir as cartas para falar, né? Não, o tarot não define o seu futuro. O tarot te ajuda a escolher o seu futuro, mas ele não define. Exemplo, você vê que não vai dar certo um namoro seu. Agora, você decide se quer investir nesse namoro ou se não quer investir. Nós temos o livre-arbítrio. Nós tomamos todas as decisões da nossa vida. Não é tarot que decide para a gente, não é ninguém. Nós e Deus, só. Tá bom? Tem mais perguntinhas chegando. Nossa, um monte. Vamos ver quando eu dou conta aqui de colocar. Mas vai mandando, tá? Não existe, não. Vamos lá, então, para a perguntinha agora sobre a Damares, que ela comenta aqui, ó. Realmente, acabei de sair da Covid. Vou ficar bem? Olha, Damares. Damares, vamos ver, Damares. Damares, olha, saiu, saiu bem, né, Damares? Porque foi difícil. Algumas pessoas enfrentam muito bem a Covid, outras pessoas já com um pouquinho mais de dificuldade. Para você, a gente vê que foi bem difícil e acho que porque você não estava esperando também, né? Que a gente acha que, ah, estou vacinada, não vou pegar. Pegou. Saiu bem. Agora, a recuperação ainda é um pouquinho delicada, viu, Damares? Requer de você ainda alguns cuidados, se cuide em termos de médico, em termos de alimentação, em termos até de academia, exercital físico, tá bom? Mas você vai ficar bem, só que demora um pouquinho. Um beijão, fica com Deus, boa sorte, tchau, tchau. É isso, boa recuperação, viu, Damares? Bom, Lila, vamos a mais uma pergunta? Vamos. Vamos espelhar ali, então, olha, a Valéria, data de nascimento, dia 20 de janeiro de 74. Gostaria de saber se vou conseguir um serviço esse ano ainda. Esse ano ainda. Pelo jeito, né, infelizmente, ela está trabalhando. Ela não está trabalhando, pelo que a gente entendeu, a Valéria não está trabalhando. Ô, Valéria, esse ano, só se for temporário, tá? Não estou vendo nenhum serviço fixo, nenhum serviço garantido para esse ano. Você pode conseguir alguma coisinha temporária. Para o ano que vem, logo no começo do ano, aí você já vai conseguir um serviço fixo e aí você já vai ficar bem alegrinha, porque é um serviço que paga bem e tal. Então, já vai ser muito bom para você. Uma boa sorte, Valéria. Tchau, tchau. Ô, Lila, deixa eu te fazer uma pergunta. Ih, tem o vídeo. Estou curiosa aqui. Opa, é isso? Tem isso mesmo ou não? Tem? Tem. Então, depois eu faço a minha pergunta. Não sabemos o nome. Eu não sei se a pessoa quer se identificar ou não. Boa tarde. Boa tarde. Oi, meu amor. Qual que é o seu nome? Quer falar? O meu nome é Vanilda. 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 Qual que é a sua pergunta, meu amor? Certo? Põe para a gente bem completinha. Eu queria saber se eu vou ter um novo emprego em outubro, se vai dar certo a minha férias, como que é o meu dinheiro, sobre o dinheiro. Você entendeu? Está baixinho aqui dentro, viu, Lila? Mas é férias, novo emprego. Vanilda. Se vai dar certo. Se ela vai conseguir um emprego em outubro. Sim. E se vai dar certo as férias dela. Isso. Tá, então deve ser um outro emprego, porque se ela vai sair de férias, né? Entendi. Pelo que eu entendi, tá, Vanilda? Eu acabo interpretando muito pelo que eu entendo, por isso que eu peço para as pessoas serem muito claras com o que querem saber. Ô, Vanilda, o negócio é o seguinte, em outubro vai dar certo, sim, de você conseguir um emprego. Eu estou vendo aqui, outubro já é o mês que vem, nós estamos em setembro agora, você vai conseguir, sim, em outubro. Não é um emprego muito bom, mas é um emprego. Melhor estar empregado do que não estar. E eu não entendi muito bem quando você colocou das suas férias, né? Porque se você quer saber se vai pegar o dinheiro, se vai dar certo as férias, eu acho que é isso. Se for isso, cuidado, o dinheiro está meio escasso, estou vendo muita dificuldade de entrar esse dinheiro. Você consegue pegar, mas vai ser um suador para pegar esse dinheiro aí, estou vendo um pouquinho de problema, mas vai dar certo, tá bom? O importante é ter fé, Valeria. O Vanilda, vamos lá, né? Vai ter que dar certo, sim. Um beijo, tchau, tchau. Lila, mais uma pergunta. Está cheio, gente. Vamos mostrar no nosso telão para todo mundo ver? Tem uma loja aqui em Taubaté. Gostaria de saber as perspectivas de vendas para esse final de ano aqui na nossa cidade. Aqui em Taubaté. Olha que legal, que é uma pergunta coletiva, né? Coletiva, é bom. É, até porque nessa pergunta a gente também já consegue ver como é que está o comércio, né? As vendas e tal. Olha, eu estou vendo aqui o seguinte, que essa loja está precisando dar uma incrementada. Tem algo nessa loja que precisa dar uma, um pouco mais de luz, luz mesmo, iluminação. Coloque mais lâmpadas na sua loja, tá? Está faltando luz. E está faltando também diversificar um pouquinho. Veja o que você pode fazer para ter um pouquinho mais de mercadoria, de uma área meio parecida, mas não tanto, e que você possa diversificar. Aí sim, você vai vender bastante. Pode se preparar que se você iluminar a sua loja, você vai vender bem. Boa sorte para você, viu? Tchau, tchau. Olha que legal, que dicas legais, né? Muito legal, perfeito. Olha, pode mandar perguntinha da sua vida pessoal. Não quer saber de política aqui não, que a gente não vai fazer essa pergunta. Ah, é política, eu não respondo. Está chegando as perguntas, eu também nem faço a pergunta. Não, não. Não, não, gente, nem entro nesse assunto. Também não. Não é para ter, não é para esse momento. Não é agora. Já foi. A política decide na urna, votando, fazendo a sua parte como cidadão, tá bom? Cadê a Bianca para conversar aqui com a gente? Ô, Bianca, minha querida, boa tarde para você, minha amiga. Boa tarde. Vamos lá, depois de sofrer muito aí com a pandemia, a gente sabe que o mercado das flores está bem aquecido, né, minha amiga? Com certeza está sim. São quase 8 mil produtores que geram mais de 200 mil empregos diretos e 800 mil indiretos. O Brasil está entre os 15 maiores produtores de plantas e flores do mundo. No ano passado, este setor movimentou quase 11 bilhões de reais no país e deve crescer 12% nesse ano. A retomada dos eventos é um dos motivos para esse bom desempenho. Cerca de 80% das flores de corte tem como destino as festas. E a chegada da primavera, que começa hoje, também ajuda nos negócios. Ai, que delícia, né? Eu adoro uma casa enfeitada, assim, de flores. Acho que é por isso, né, nesse sentido de ajudar nos negócios. As pessoas compram mais flores. O comércio também investe em decoração. Então, que ótimo, que é um setor que realmente sofreu bastante durante a pandemia. E os casamentos, né, também usam bastante. Que lindas essas flores. Obrigado, viu, Bianca, pelas informações. Tchau, gente. Até amanhã. Um beijo. Até amanhã. Olha, no próximo bloco a gente vai falar, na verdade, vamos dar um alerta para você que está em casa. Golpe do presente e do roubo de identidade. Vocês conhecem? Estão crescendo, viu, aqui no país. Pode mandar perguntinha para a gente. Prioridade para quem ligar no 3922-1387. Ligou, a Lila vai responder para você, viu? Não sai daí. Já estamos de volta. E você também pode participar com a gente, tá bom? Hoje a Lila, taróloga, está aqui para tirar as suas dúvidas. Por exemplo, você tem algo na sua vida que gostaria de perguntar para a Lila? Você pode ligar, então, aqui para o programa. Dá para participar ao vivo pelo telefone. Anote aí, é o 123922-387. Ou você pode mandar também uma pergunta pelo WhatsApp, que é o 9971660... Ai, Lucas, eu vou agora... 1-6. 1-6. 1-6. 7-9-8-9. Isso é muito número, amiga. Mas o pessoal de casa está aqui anotando para vocês. Está tudo aqui, ó. Embaixo aqui do GC, você pode anotar. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre saúde bucal? E quando a gente pensa nisso, a gente pensa em quê? Em Ortovip, gente. Mais uma paciente do Ortovip que ficou muito satisfeita com o resultado, o tratamento, com tudo. Vamos assistir. Meu nome é Fabiola Cristina, eu tenho 27 anos e eu conheci a clínica através do programa da Band, falando nisso. O meu sorriso ficou lindo, maravilhoso. Era o que eu sonhava e se realizou. Desde estética até para a saúde. A voltar a comer normal, comer o que eu tinha vontade, a mastigar. Antes eu sofria muito e agora sou outra pessoa. Lembrando, então, o ortovip.com.br tem todos os contatos para você conversar com toda a equipe do doutor Otávio Fonseca e do doutor Sorriso. Bom, agora a gente volta com o nosso assunto do dia. A Lila está aqui para responder as nossas perguntas. A Lila está aróloga. E eu já tenho gente no telefone ao vivo com a gente. Ela é de Tremendé, né? Oi, querida. Tremendé. Oi. Qual é o seu nome? Ivonete. Oi, Ivonete. Pode fazer a pergunta para a Lila que ela está te ouvindo. Oi, boa tarde para todo mundo aí. Boa tarde, Ivonete. Lila, eu queria saber sobre a minha vida amorosa. E conta uma coisa, Ivonete. Você tem alguém ou não tem? Porque tem vida amorosa com alguém e tem vida amorosa sem alguém. Eu tomo um relacionamento que eu sinto que... Eu gosto muito dele, eu sei que ele gosta de mim. Eu sinto que ele gosta de mim, mas eu não sinto segurança. Eu queria saber a segurança nesse relacionamento. Ah, boa. Aí sim, aí você muda a história da pergunta, né? Você quer se sentir segura nesse relacionamento. E realmente você tem razão para estar insegura. Não que a pessoa apronte, não é isso. Mas a pessoa não te passa segurança. Olha que engraçado. Às vezes, a pessoa... Isso pode acontecer até com a gente. A gente está muito apaixonado, mas não passar segurança para o outro. Você não consegue passar estabilidade, confiabilidade, né? Ele é bonzinho, você está num relacionamento bom, não vejo problema nenhum, mas você não consegue firmar o pé nele, né? Então, acho que vale a pena, Ivonete, você conversar com essa pessoa, explicar que você tem se sentido muito insegura nesse relacionamento. E perguntar, por que eu estou me sentindo assim? O que está acontecendo que eu estou me sentindo assim? E aí, de repente, acho que vale a pena o seu parceiro ver e falar para você até, olha, eu acho que eu estou meio pisando na bola e não te demonstrar tanto amor. Então, acho que vale a pena um diálogo aí. Tá bom? Uma boa sorte para você, viu? Tchau, tchau. Beijo, Ivonete. Obrigado pela participação de telefone que a gente está priorizando hoje, mas tem o WhatsApp também. E a pergunta é de um amigo nosso, não colocou o nome, mas ele comenta aqui, ó. Sou separado e namoro uma moça há 15 anos. Aí ele admite, sou inseguro em casar de novo. Esse namoro tem futuro ou não? Está bem específico. Bem específico. Não tem o nome dele. Não precisa o nome. Não precisa. Na verdade, o tarô se prende mais a histórias do que a nomes, porque a história tem sentido. Nome pode ser qualquer um de nós, né? A história pode ser nossa e pode até ser de todo mundo a mesma história. Meu amigo, acontece o seguinte, dá para se perceber a sua insegurança, né? 15 anos num relacionamento e ainda com medo de se firmar nesse relacionamento. Eu tenho uma boa notícia para você. Vale a pena. Vale a pena se firmar nesse relacionamento. Olha, a pessoa que está com você é muito bacana. Está suportando esses 15 anos aí, sem ficar cobrando tanto, sem reclamar. Então, vale a pena. Olha, hoje em dia está bastante difícil achar uma pessoa que tenha um relacionamento para o resto da vida. A gente vê todo mundo, ah, eu estou no segundo relacionamento, estou no terceiro e tal. Então, assim, é bastante comum isso. Não se preocupe em mergulhar nesse casamento de novo. Vai com tudo, meu amigo. Vai dar certo. Tá bom? Nossa, será que a gente vai ter casamento por aí? É, ouvir a gente. É, ou depois pelo menos comunique. Não precisa se identificar. Olha, fiz o pedido de casamento. Adoro histórias assim. Sinto demais. Vamos lá, então, para outra perguntinha? Vamos lá. Vai para a gente na tela, por favor, Fê. Só para a gente colocar aqui, então, para o pessoal de casa ver também. Vamos lá. Eu sou a Fran. Lila, tenho um sogro acamado que está fazendo 92 anos hoje. Queria saber o que o tarot diz em relação ao estado físico e mental dele. Está bem específico e dependente. É, bem específico. E o Fran, um beijo para você. Melhores para o seu suco. Olha, Fran, 92 anos. A gente não pode esperar que ele viva muitos mais, né? Mas ele está bem, apesar de tudo. Ele fisicamente está fortinho, está resistente. E ele tem uma grande vantagem para ele. Ele quer viver, Fran. Ele quer viver. E quando a pessoa quer viver, ela se agarra a um fio de vida, o que tiver. Agora, a maior vantagem que ele tem é amado. Ele é amado por essa família. Ele é acolhido por essa família. A família inteira preza pelo bem-estar dele. Então, ele está super bem. A saúde mental dele está um pouquinho comprometida, mas a saúde física dele está boa. Fran, ele ainda vai longe. guardada as devidas proporções. Ele tem 92 anos. Então, é um longe para quem tem 92, né? Não vai viver mais 50. Mas ele ainda vai longe, porque ele quer viver. Muito obrigada por sua pergunta. Um beijo. Boa sorte para você, para o seu sogro. tchau, tchau, tchau. Ai, Lila, espero que essa resposta tenha acalmado, né? O coração da Fran. Sim, tomara. E é para acalmar mesmo, porque está tudo bem com ele. Que ótimo. Bom, daqui a pouco, então, a gente volta com mais Lila, taróloga, para convidar você a participar desse programa que está tão legal. Agora, a gente chama o Douglas Cruz. Douglas, boa tarde, querido. Tudo bem? Boa tarde, Agda Lucas. Tudo bem com vocês? Tudo jóia. A gente vai falar... Aliás, é um alerta para as pessoas não caírem em dois golpes que estão fazendo muitas vítimas, né? Exatamente, Agda. O primeiro golpe é o do presente falso. A pessoa recebe uma encomenda e tem que pagar uma taxa de entrega, que é geralmente aí abaixo de R$ 7 a R$ 8. Mas na hora de conferir o débito, o valor é muito maior. Vítimas de São Paulo já tiveram um prejuízo de até R$ 5 mil. A máquina é adulterada e as pessoas não percebem. Outro golpe que também preocupa é o roubo de identidade. É quando os criminosos utilizam dados das vítimas para efetuar compras pela internet e até empréstimos bancários. Vamos conversar aqui com o Douglas, então, para falar sobre esse aumento que vem chegando por aí, né, Douglas? O gás, é isso? Exatamente, Lucas. Mesmo com o corte de preço nas refinarias, o gás de cozinha não barateia, viu? Pelo contrário. Gente, mesmo com o corte de 5% no gás de cozinha anunciado pela Petrobras na semana passada, o valor do botijão nas revendas subiu. Dados da Agência Nacional do Gás e Petróleo e Biocombustíveis mostram que o botijão de 13 quilos mais usado nas residências passou de R$ 111,91 em média para R$ 113,25. A Abragaz, a entidade que reúne os sindicatos de revendedores, já tinha alertado que os consumidores não perceberiam uma redução por causa do repasse, do reajuste salarial aos trabalhadores. Ou seja, gás ainda acima de R$ 100,00 em todo o Brasil. Ai, meu Deus, muito alto, né, gente? Está caro comprar comida, está caro fazer a comida, está tudo... Tem que dar um grito mesmo, porque, ô meu Deus, que preço é esse? Obrigado, Douglas. Tchau, tchau. Obrigado mesmo, viu? Eu acho que dá tempo de fazer uma perguntinha rapidinho, Fê. Dá ou não? Vamos lá, rapidinho, vai. A nossa querida Lila está comentando aqui, né, que já foi... já está muito emocionada de ver você, que já consultou, deu tudo certo. A mãe Glenda era muito fã sua. E ela comenta assim, ó, quero viajar Lila de navio cruzeiro. Será que vai dar certo? A Cida, bem específica, assim, correu, ó. Como que é o nome dela? Cida. Cida Agostini, um beijo para a Cida. Cida, ela quer viajar de navio cruzeiro. Ai, que gostoso da... Quer saber? É chique, né? Deixa eu ver. Cida, Cida, vai correndo. Ai, que bom. Você não quer ir na corrida? Olha, Cida, vai dar super certo. Programa esse cruzeiro, vai ser maravilhoso. Você sabe que essas coisas têm que ser programadas, organizadas, a gente tem que pensar a cada detalhe. O que vai na mala, como que vai arrumar a mala, vai pensando em tudo. Porque o cruzeiro passa muito rápido, mas a curtição do cruzeiro é o tempo que você quiser. Então, já começa a curtir desde já, vai dar super certo e, olha, você vai ter novidade nessa viagem. Que coisa boa! Pode aguardar a surpresa boa aí, tá bom? Um beijo, viu? Fica com Deus. Boa viagem! Tchau, tchau! Lila, a gente que agradece a sua participação. Adorei te conhecer. Muita gratidão. Adorei te conhecer. Muito obrigada, Lucas. Obrigada mesmo. Gente, gratidão. Muito bom participar aqui. Sempre, sempre muito bom. É muito bom rever os amigos. Enfim, tô em casa, né? Tá mesmo, em casa. Vamos dar uma olhadinha, então, no nosso assunto de amanhã. Dá tempo, né? Vamos ver. Dia 23 de setembro é o Dia Mundial de Combate ao Estresse. E neste dia, às 13h25, no programa Falando Nisso da Band, nós vamos falar sobre prevenção e controle ao estresse e como ter uma vida mais leve, mesmo diante dos estressores da vida. Obrigado, viu, gente, pela companhia de vocês. Beijo forte. Agora tem nosso querido Lucas, do BZK. A gente volta amanhã, se Deus quiser. Beijo pra vocês. Tchau, tchau. Até amanhã, então. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto